Olá você, muito obrigado pela sua presença aqui na Coluna Drone, mais uma vez, é motivo de muita alegria, saber que você está junto conosco aqui no nosso canal, obrigado também para você que está chegando pela primeira vez no mundo encantado dos drones, ou então que está começando aí do comecinho, é uma honra ter você junto conosco aqui no nosso canal, tá bom? Fica o nosso, aqui é o nosso convite né, de você se inscrever agora mesmo aqui na Coluna Drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, no vídeo de hoje moçada, mais um rolê de TBS, eu sei, eu já tenho feito vários outros vídeos mostrando a nossa TBS, mostrando a imagem de frente, agora estamos mostrando uma imagem de costas, por incrível que pareça, tem algumas pessoas, eu também me incluo nisso, que eu gosto de ver o trabalho dos motores ali né, é muito interessante a gente ver os motores, essa característica né, dos motores aumentar e diminuir as suas rotações, tudo coordenado, sincronizado, e aí consegue manter não somente o drone no ar, mas também fazer curvas, fazer manobras, realmente pessoal, é uma tecnologia muito interessante, e aí eu coloquei a nossa action cam virada para as costas do drone, ou seja, para a cauda do drone, ficou uma imagem interessante né, e como esse vídeo já tem gravado, já tenho ele há mais de quase um ano, ou mais de um ano que eu tenho aqui no meu computador, eu ia deletar, falei não, vou transformar esse vídeo aqui, que a gente chama aí de pedaço aí né, de vídeo que sobra aí de alguma edição, vou aproveitar para fazer um vídeozinho também com esse rolezinho que eu fiz de TBS, é interessante nesse vídeo inclusive, que do nada lá na segunda parte ele acaba tendo aí um fail safe, o drone começa a subir aí para os seus 50 metros de altura que eu havia setado, e é interessante a gente ver essas imagens aí diferentes, e essa situação também né, mas assim pessoal, é o seguinte, o objetivo desse vídeo especificamente, é proporcionar na verdade, para aqueles que ainda não tiveram o interesse ou curiosidade de montar o seu próprio drone, lembrando que essa aeronave que vocês estão vendo aí, esse drone aí, ele foi montado por nós mesmos, aqui na coluna drone né, eu mesmo fiz a montagem desse drone, e não é difícil não, tá, a gente tem uns vídeos aqui mostrando como faz montagem de drones né, para você que está começando agora, é bem simples, usando aí logicamente o nosso passo a passo aí, é bem legal você montar a sua própria máquina, é mais barato, e sem contar o que você aprende, a escola que é a montagem do drone, realmente é muito interessante, então vale a pena você conferir também nossos vídeos, vários vídeos aqui, de montagem de drones de tamanhos diversos, desde essa TBS, até drones races pequenininhos aí, nós também temos aqui no nosso canal, bom, para você que está começando também, eu sugiro, vou utilizar esse vídeo aqui, como uma sugestão para você, de você aproveitar o espaço, para você fazer alguma sua pergunta, sabe aquela pergunta que você acha que é uma bobeira, que você às vezes não tem uma pessoa para responder né, manda para a gente, caso, eu não consiga responder, por causa da quantidade que não para de crescer, a quantidade de perguntas aqui no nosso canal, a interação de vocês pessoal, muito obrigado, mas, se eu não conseguir responder, com certeza vai ter algum colega aí que vai poder ajudar, e é essa a ideia pessoal, a gente se ajudar, bom, nós fazemos aqui o nosso conteúdo gratuitamente para todos vocês, a gente pede também que vocês também retribuam um pouquinho, ou ajudando alguém, compartilhando o seu conhecimento com alguém, ou então, se inscrevendo, ou melhor ainda, além de se inscrever, enviando nossos vídeos aqui da Coluna Drone, no grupo de WhatsApp, que você tem aí na sua escola, do seu trabalho, da família, manda para a galera pessoal, vamos fomentar o nosso hobby, eu não canso de falar isso, quanto mais pessoas voando com drones, melhor para todos nós, tá certo? Então, vou deixar o restante aí das imagens para vocês, desse vídeo aqui, eu vou deletar esse aqui que está ocupando bastante espaço aqui no meu HD, e vou deixar também para vocês aí a oportunidade, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aproveita aqui embaixo os comentários, tá bom? Deixe aqui nos comentários a sua dúvida, se eu não souber, eu vou atrás, se eu não conseguir, com certeza tem muita gente bacana aqui na Coluna Drone, que assiste o nosso canal e vai ajudar também, certinho? Então, você ainda não é inscrito aqui na Coluna, então se inscreva agora mesmo, ajuda a fomentar o nosso, a aumentar aqui a visibilidade do nosso canal, e também a fomentar o nosso hobby, que é muito importante. Curtam e nos gostam do assunto, não esqueça de se inscrever agora mesmo aqui na Coluna Drone, toda semana tem vídeo novo para vocês, e a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.